Com o DF no ar, e hoje é quinta-feira, dia de Brasília em Ação. Marcelo Moraes já está aqui comigo. Bom dia, Marcelo. Obrigada por participar. Bom dia, é um prazer estar com você. Obrigada, é um relinha. Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos assistindo. Marcelo, hoje, o que nós vamos repercutir? Hoje a gente vai falar um pouco da visão dos empresários sobre essa questão dos combustíveis. A gente já sabe que afeta a vida de todo mundo, a nossa, todo mundo que nos assiste, na padaria, no supermercado, no dia a dia, nos postos de gasolina, obviamente. E a gente vai falar um pouquinho de como que esse aumento vai repercutir no empresário, na verdade, essa redução do projeto de lei que foi aprovado, um PLP que foi aprovado no Congresso Nacional. Como é que isso vai chegar na ponta? Se vai chegar na ponta, isso do lado empresarial, consequentemente, chegando na ponta do lado empresarial, chegará para o consumidor. Mas, infelizmente, não há muito otimismo pelo lado do empresário não, viu, Nathalie? E a gente tem dois vídeos aí dos empresários falando, repercutindo também um pouquinho dessa situação que eles estão passando também, não é isso? Na verdade, é o seguinte, o Congresso tem feito muito esforço para tentar reduzir o valor do combustível, o presidente também tem tentado fazer algo que ele pode, mas, infelizmente, a Petrobras é atrelada a regras de mercado, que chama regra de paridade, que qualquer aumento do petróleo ou qualquer aumento do dólar tem que ser repassado. Então, em que peste ter sido aprovado um PLP recentemente para reduzir o combustível, no último sábado a Petrobras anunciou mais um aumento. Ontem mesmo eu abasteci a R$ 7,99, já quase R$ 8,00. Já apostos no DF a R$ 8,00. Então, os empresários não ficaram muito satisfeitos com o que está acontecendo e a gente vai sentir agora, na visão deles, como é que esse assunto está repercutindo dentro das empresas. Então, vamos ouvir agora. Hoje nós temos uma empresa de transporte de combustíveis aqui no estado do Goiás e do Distrito Federal. Hoje nós trabalhamos atualmente com média de 80 a 100 caminhões no transporte de combustíveis. E com esses aumentos de diesel, tem nos afetado bastante. Nós estamos tendo uma média de prejuízo, média de 15%. Então, a transportadora está assumindo todos esses prejuízos. Então, a gente está aguardando que o governo, todos os políticos dêem uma contribuição com esse CMS para ver se dá uma melhorada. O ideal seria baixar o preço do combustível mesmo na bomba para a gente estar comprando. Se realmente o combustível fosse mais em conta, a gente teria a possibilidade de aumentar o quadro de funcionários, investir mais em renovação de frota, contratar mais mecânicos e tudo. Isso é a cadeia, né? O preço dos combustíveis estão ligados diretamente ao custo da mercadoria. O combustível é um dos principais fatores da inflação. As mercadorias estão subindo bastante e um dos culpados, isso a gente sabe muito bem, que é principalmente o óleo diesel, mas também gasolina, que é responsável pelo transporte dos funcionários e até mesmo do representante que vende aqui em nossas empresas. Então, a nossa esperança é essa unificação da alíquota, chegar aí a esses 17% e poder reduzir esse preço na bomba. E com isso a gente conseguir baixar o custo da mercadoria vendida. Marcelo, a alíquota máxima ali 17%. A esperança do pessoal, né? A esperança. Que não estão muito otimistas, como a gente falou lá no início do quadro. E por, na verdade, o PLP que foi aprovado, ele fala num teto de 17%, mas lá no finalzinho da tramitação dele, quando estava terminando, foi incluído um gatilho que diz que essa redução não pode ser maior do que menos de 5% do que arrecadado no ano anterior. Ou seja, o que os estados arrecadaram com o ICMS dos combustíveis em 2021, 2022, o limite é no máximo 5% a menos. Então, não vai dar os 17%. Esse é o primeiro ponto importante. Como é que fica o empresário? Então, o empresário vai ter que botar isso no seu custo, porque a gasolina vai continuar aumentando, a não ser, como a gente falou também antes, que o dólar e ou o preço do petróleo caiam. Se isso não cair, o preço na bomba não vai diminuir. E não diminuindo o preço na bomba, o empresário não pode repassar descontos para o seu consumidor. E a gente vai continuar pagando uma conta, seja do combustível, seja do tomate, do arroz, do feijão, do que quer que seja, cara. Agora, Marcelo, fica uma queda de braço muito forte aí. Como é que fica? Porque a gente, esse PLP ainda falta, embora tenha passado no Congresso, ainda falta sanção presidencial, mas a gente vê essa luta para que não ultrapasse essa alíquota de 17%, que você explicou também que talvez não chegue em alguns estados. a esse percentual. Mas a gente vê que a situação fica complicada ali para o consumidor. Fica. Infelizmente, quem acaba pagando a conta é o consumidor. O Congresso está tentando outras alternativas, Nathalie. Importante o pessoal de casa saber, já que essa primeira do PLP talvez não surta os efeitos de imediato. E é importante se dizer que o esforço que os políticos estão fazendo é porque temos eleições em outubro. Então, todo mundo quer que o preço na bomba baixe. Isso é bom para nós, que bom. Então, tem outras iniciativas que estão sendo tentadas. Tem a criação de um fundo, por exemplo, um projeto de lei do Senado Federal de um senador da República que cria um fundo com lucros da Petrobras. Então, a Petrobras é uma empresa estatal, mas que tem acionistas privados. Por isso, ela está dentro de regras de mercado e não pode quebrar essas regras. Pode mudar o presidente da Petrobras 20 vezes que nenhum presidente vai querer assinar nada porque vai sobrar para o CPF dele. Então, estão se tentando outras alternativas. Uma delas é essa. Pega o lucro da Petrobras no que corresponde à parcela do Estado, que é praticamente 50%, e repassa isso através de um fundo para reduzir o preço na bomba. Ou seja, vão tentar várias coisas, tomara que dê certo, para que a gente acompanhe isso e chegue na nossa mesa de casa ou do trabalho, que é na mesa do trabalhador. E o sindicato de pós, por seu lado, que às vezes a gente vai reclamar com quem? Com o posto de gasolina, né? Que está lá na ponta. Também falou assim, eita, peraí, não é comigo não, gente. Você tem que aclarar lá atrás. E aí, o presidente do sindicato de pós quis mandar uma mensagem para a gente, se você permitir, Nathalie. Claro. Está gravada, para explicar um pouquinho dessa situação deles também. Vamos ouvir. Vamos lá. No caso da revenda, isso não haverá muito impacto. O que precisa ficar claro para a população é que não podemos passar essa queda de preço, que no caso da gasolina vai dar em torno de 52 centavos, imediatamente após a promulgação da lei. Por quê? Porque compramos o combustível já com imposto. Nós somos substitutos tributários. O produto que está em nossos estanques no estoque já está com imposto. Ou seja, se vendermos esse produto com preço mais baixo após a promulgação da lei, estaremos absorvendo um prejuízo muito grande, visto que a nossa margem de lucro está entre 50 e 60 centavos. Isso traria um prejuízo muito grande. Então é muito provável que após isso leve de três, quatro ou até uma semana para que os preços possam realmente chegar às bombas. Marcelo, baixou, mas não baixou? Como é que fica isso aí? Baixou, mas não baixou. Ele falou aí de baixar 52 centavos. Eu falei que abastecia 7,99 ontem. Semana passada eu abasteci a 7,49. Coincidentemente ou não, estamos falando de 50 centavos. Se a gasolina da semana passada para esta, subiu 50 centavos. Se ela reduzir 50, ela fica no preço da semana passada, que era alta. Então assim, é difícil, vai ser complicado, que se tudo der certo, em função das eleições, como a gente falou, eles vão tentar alternativas, porque realmente está no limite, tanto para o empresário, quanto para o trabalhador. E essa questão do combustível vai ser fundamental para esse processo eleitoral que vai se dar em outubro. Então, certamente, os governos, os políticos e o presidente da República vão atacá-lo até o dia 2 de outubro. Espero que dê resultado. Tenho uma dúvida, Marcelo. Só para a gente, antes da gente encerrar, a gente vê essa realidade, a briga, as pessoas, a população está sofrendo muito com a alta dos preços, a gente vê também os empresários sofrendo esse impacto. Qual que é o maior reflexo disso tudo no mercado, para o empresariado? Como é que fica essa situação? Porque ele tem que movimentar a economia ali também. Como é que fica? É isso. O que acontece com o empresário é que os preços vão subindo e o estoque foi comprado no preço anterior. O Paulo, do Sindicombustíveis, falou muito bem isso, que é o problema dele, o estoque dele é o combustível. Mas acontece em qualquer empresa. Então, se eu comprei, vamos dizer, um arroz, sou empresário e vendo arroz, comprei arroz há um mês, esse arroz vai subir de preço porque o combustível subiu de preço, o frete subiu de preço, o custo de produção dele subiu, então vai impactar para mim. Quando eu for comprar o arroz de novo para vender no mês que vem, já está mais caro. Não tem jeito. O empresário, infelizmente, tem que repassar esse preço. Com isso, ele vende menos, porque os produtos estão ficando mais caros, as pessoas vão comprando menos, rende menos, paga menos tributos e emprega menos gente. Ou seja, esse custo do combustível ativa a inflação, que é um gatilho, um processo muito nefasto para o crescimento da atividade econômica, consequentemente, para o emprego das pessoas. Qual que é a solução? Baixar o preço do combustível. Como? Vai ser difícil enquanto a Petrobras estiver atrelada a essa regra. É uma regra de mercado, eu particularmente defendo regras de mercado. Enquanto ela estiver atrelada, vai ter que ser assim. Eu seguiria esse PL novo do Senado Federal que cria um fundo com recursos do lucro da Petrobras e repassa para nós consumidores. Tira o dinheiro do cofre do Estado e repassa para o consumidor. Perfeito. Marcelo, muito obrigada pela participação. Te agradeço. A gente fica por aqui e semana que vem tem Brasília em ação de novo.